O sapatinho ninguém tá vendo nada As piranha danada que gosta de vara No final do baile que elas convoca Caralho, então brota Sabi que os cria da maloca te amassa Te amassa, te amassa O setenta e o teca te comem 24 horas Paraíbe e o sarrá te comem 24 horas R.B. e o cação te comem 24 horas Mano o Big e o MK te comem 24 horas O Benta e o J que te comem 24 horas O sapatinho ninguém tá vendo nada As piranha danada que gosta de vara No final do baile que elas convoca Caralho, então brota Caralho, então brota Sabi que os cria da maloca te amassa Te amassa, te amassa Te amassa Sabi que os cria da maloca te amassa Te amassa, te amassa Te amassa O setenta e o teca te comem 24 horas Paraíbe e o Sarrá te comem 24 horas R.B. e o Kação te comem 24 horas Mano o Big e o MK te comem 24 horas O Benta e o Kação te comem 24 horas O Benta e o J que te comem 24 horas Tu quer dar um rolé de CB Tu quer dar um rolé de meiota Tu quer dar um rolé de CB Tu quer dar um rolé de meiota Só tu vim sem calcinha do jeito que os amigos gostam Só tu vim sem calcinha do jeito que os amigos gostam Que mandar de meiota Que mandar de meiota Que mandar de meiota Que mandar de meiota Ah, trabalho líder é o kinkorez mano